A CIDADE NO BRASIL 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 Esteve presente a equipa Palveira de Karatek Recentemente ganhou vários prémios nacionais A equipa fez uma curta exibição Da modalidade Foi distinguida pelo município Palveira Com vários diplomas de mérito desportivo O Varzim perdeu em casa Com o modesto Joane Por 0-1 Depois de uma série de resultados positivos No final da partida O treinador Palveira Deu os parabéns ao Joane E confessou que o Varzim Não foi capaz de apresentar Um bom futebol Depois de duas goleadas fora de portas O Rioave recebeu E bateu ontem à tarde Vitória de Setúbal Por 2-1 Os vilacondenses estão agora A par do Sporting E provisoriamente No oitavo lugar da Primeira Liga Muito obrigado Angélica Santos Com as notícias que chegaram Da zona da Palveira de Varzim E Vila de Conta Agora as notícias chegam A mesmo despazente Com o António Ferreira Bom dia António Bom dia E o Centro de Informação Turística Despozente Será uma realidade No próximo verão Anunciou o Presidente Da Câmara Municipal Despozente Na sessão de apresentação Do projeto E assinatura do contrato De empreitada Que decorreu no passado Dia 4 de Abril No Fórum Municipal Rodrigues Sampaio O Centro é uma loja Interativa de Turismo De última geração Que integrará as redes De lojas interativas Em implementação Pela Entidade Regional Turismo Do Porto e Norte de Portugal A obra representa Um investimento De cerca de 300 mil euros Nos quais 85% Serão financiados Por fundos comunitários Através do Programa Operacional Da Região Norte O Centro de Informação Turística Vai nascer Da remodelação E adaptação Do edifício Do antigo posto Do turismo Localizado na Avenida Engenharantes e Oliveira Avenida Marginal Próximo das piscinas Municipais Numa zona privilegiada Da cidade Em termos de localização A captura De Vivalves Interdita temporariamente Em Esposende Devido à presença De Fitoplancton Produtor de toxinas marinhas Ou de níveis de toxinas Acima dos Valores regulamentares Estão interditas Temporariamente A apanha e captura Com vista A comercialização E consumo As espécies De Vivalves Provenientes Das seguintes Zonas de produção Que vai desde Espinho Até Valença Do Minho No passado Fim de semana Ou neste último Fim de semana O Campeonato Nacional Da 3ª Divisão Série A O Esposende Recebeu Uma unção Empatou A 3 bolas E o Esposende Serviço TV Vai apresentar Resumo Deste jogo E o Marinhas Para a fase De promoção Foi vencer O Taipas Portanto Taipas 3 Marinhas 4 No Campeonato Da Associação Futebol de Braga Na divisão De Honra Brito 1 Forjens 1 Saluricense 3 Fão 0 Na primeira divisão Arsenal da Dereza 1 Vila Chá 1 E estas as notícias Despozendo E nesta altura Já estamos com 18 minutos Depois das 9 da manhã Sempre uma informação Também importante Nesta altura A hora Mas também as farmácias De serviço para hoje Tendo em conta Que na Póvo de Varzim De serviço está A farmácia Portas do Parque Em Vila do Conde De serviço Está a farmácia Normal Em Esposendo Está a farmácia Gomes Muito bem E nós já a seguir Vamos também Ficar com As primeiras páginas Dos jornais Antes disso ainda Também um olhar Como sempre fazemos Por algumas Paisagens Que nos chegam Digamos assim Lá de fora Vamos começar Precisamente Pela praia De Espinho Nesta manhã Imagens que nos chegam Então em direto De Espinho O mar calmo A maré parece estar Baixa Baixa mar Estas são imagens Então em direto Da praia De Espinho Nós sempre Em cada manhã Visitamos praias Isto vai ser mais interessante Depois no verão Para ver Se as pessoas Logo logo De manhã cedo Começam a dar o seu saltinho Até à praia Para já Estamos nesta primavera Com sabor ainda A outono Ou inverno Nem sei bem Mas cá está Então estes barquinhos Uma paisagem Bem Curiosa Esta Então Da praia Que nos chega Em direto Nesta manhã Eu agora Para estas imagens Parece-me mais a praia De Aveiro Do que a de Espinho Daqui a pouco Vou tentar confirmar isso A indicação Que nos tinham dado É que teríamos Imagens da praia De Espinho Mas esta parece ser A praia De Aveiro E daqui a pouco Tentaremos Então confirmar Essa Não É mesmo Espinho É mesmo Espinho Portanto está certo Vamos também Nesta altura Dar um saltinho Até Dublin Na Irlanda Irlanda do Norte Dublin também Com o dia Parece frio Vamos ver As pessoas agasalhadas Até ao pescoço Muito vento Ali pelas bandeiras Nesta praia As bandeiras que aparecem Ali do lado esquerdo Do ecrã Mas parece ser também Uma cidade Com muito frio Nesta manhã Junto a este bar Típico das ruas De Dublin Na Irlanda Do Norte Este The Temple Bar Que estamos Então Aqui a ver Vamos também Então Saber-se Das primeiras páginas Dos jornais Nesta manhã Já agora em Dublin Posso-vos dizer Que estão 10 graus De temperatura Portanto ligeiramente Mais frio do que aqui Estamos com 12 Lá estamos com 10 graus Em Dublin Vamos ver As primeiras páginas Dos jornais Nesta manhã E começamos pelo jornal Correio da manhã Bancos falidos Pagam milhões A advogados BPN E BPP Depois também Outro título Em destaque Com fotografia Vai para Águia de Olhão Para o título Depois da vitória De ontem Por 0-2 De Benfica Frente ao Olhanense A dar assim A pressão Do jogo de hoje Para o fotólogo De Porto Outro título Lá em cima Ministro Garante que não aumenta Mais os impostos E a única fonte E anuncia forte contenção Da despesa pública Na segurança social Saúde Educação E empresas públicas Para evitar Segundo resgate Sócrates Diz que governo Está doente Parado E sem comando Ex-primeiro-ministro Acusa Passos De ter cometido um erro Ao arranjar uma querela Com o Tribunal Constitucional E critica Cavaco Por não ter solicitado A fiscalização preventiva Do orçamento Passando para o Diário de Notícias Passos Coelho Garante não aumentar impostos Mas corta No estado social É também o grande título De primeira página E depois também O Benfica Que vence em Olhão E deixa o fotólogo Porto hoje Sobre forte pressão Passando para o jornal O Público Governo admite Segundo resgate Se falhar novos prazos Para a dívida É o grande destaque Nesta primeira página Com direito a esta fotografia De Passos Coelho Frente aos jornalistas A fazer a sua comunicação Ao país Ontem ao final da tarde Passando para o jornal E temos também Passos Coelho Que ameaça Programa da Troika Em risco Sem apoio De seguro A Cavaco Vêm aí mais cortes Na saúde Na educação Na segurança social E nas empresas públicas Nada Nas PPP Passando já Para os jornais Desportivos Ivão Sete É o grande título Em destaque No jornal Record Benfica aumenta A série Vitoriosa Na Liga 0-2 Neste jogo Do Benfica Frente ao Olhané Se Viola Ganha força Também no jogo De sábado Frente Com a vitória Do Sporting Que assim Se aproximou Dos primeiros lugares Da tabela Passando para o jornal A bola Convicção E classe Benfica Soma a oitava Vitória consecutiva E segue imparável Na estrada Do título Alta pressão No Futebol Porto É também Outro dos títulos Nesta primeira página Para fecharmos Os jornais desportivos Vamos até ao jornal O jogo Bluff Em cheio No Albo E então Era muito difícil Que Sálvio E Matites Jogassem Dizia Jesus Mas até foram eles A marcar 0-2 Na vitória Então Do Benfica No terreno Do Olhanése Entretanto Temos outros títulos Lietzan Alega Incapacidade Em tribunal E Amorim Na lista De peseiros Também Quanto ao Sporting A fórmula Lisandro Para Viola Treinador Queixa-se Mas melhorou Nas duas balizas Pronto São os títulos Que fazem As primeiras páginas Dos jornais Nesta manhã De segunda-feira 25 minutos Depois das nove Da manhã E quanto ao tempo Vemos que as temperaturas Subiram um grauzinho 13 graus Nesta altura Podemos também Ver as temperaturas Em redor Das nossas cidades Exposendo Ao Fires Apulia Estela Com 11 graus E com água A ver o mar Vila do Conde Pauva do Varzim Maia Trofa Bolgado Matosinhos Com 13 graus E o céu Nebulado Mas com abertas Mas sem chuva Esta é a visão Do Haki Weather Para a região norte Do país Vamos também Conversar um pouco Com aqueles Que são os nossos Colegas Neste programa De informação Exatamente O António Angélica E cá estou eu também Agora tripartidos Nesta imagem Que nos chega Em direto Pauva do Brasil Exposendo E Vila do Conde Foi um fim de semana António Com muita 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 Atividade Não é? Foi Foi um fim de semana Com muita atividade Tanto aqui Pela Exposendo Serviço TV Também pela Norte Litoral TV Tanto que aconteceu Mas vamos destacar O que já Durante a semana Demos destaque Que é o caso Da construção De ver aos enfermos Em Bolinho Apesar da chuva Surpreendeu-me Muita Mas muita gente Mesmo assim Não quis perder Realmente A oportunidade De ver Os tapetes Pelas ruas Da freguesia Que de ano Para ano Vêm Cada vez Com mais valorização Com muito mais trabalho E por isso mesmo A procissão Saiu Foi levar o senhor Aos enfermos Com muita Muita gente A acompanhar Nós vamos apresentar Também Um Trabalho Sobre esta procissão Do senhor Aos enfermos Que ontem Teve lugar Então na freguesia De Bolinho Também podemos Destacar E vamos dar Destaque Na exposição Serviço TV Que ontem Foi inaugurada A Avenida De Góios Uma obra Que era o anseio Deste lugar Da freguesia De Marinhas Já há muitos anos E muitos políticos Tinham prometido Mas só agora Foi realmente Executada Esta obra Que melhorou E de que maneira O acesso Do lugar De Góios Exposendo E para além disso O futebol Como o tivemos E o senhor De Fão O senhor De Fão Que ainda hoje Tem o dia maior É feriado Na freguesia Ou na vila De Fão Devido ao senhor Bom Jesus E que tiveram Mais ou menos O tempo A ajudar Só ontem É que a chuva Apareceu Mas para o dia das marchas A noite esteve Boa Apesar de frio Também no dia anterior Para o Quim Barreiros E então O senhor De Fão Este ano também E com muita gente Podemos dizer Que muita gente Visitou o Fão Neste último dia Então foi Tudo isto Que No fim de semana Foi Aqui tivemos Que fazer Entre outras Notícias Que entretanto Estamos a preparar Mas basicamente Foram estas Os destaques Foram estes os destaques Que poderemos Fazer aqui Desde desposentos Mas eu sei que também Aí na Póvoa Foi Um corre-corre Em termos de Reportagem É verdade Um corre-corre Em termos de reportagens Na Póvoa de Varzinha E Vila de Conde De Angélica Santos Muitas atividades Que tivemos Ao longo Do fim de semana Na época Exatamente Como já demos conta Nas notícias Houve o futebol A Norte Penitoral TV Acompanha Todas as jornadas Do Varzinha A Varzinha que jogou Com o João E perdeu em casa Também Um importante Torneio De futebol Para Os jovens Dos 10 aos 14 anos O torneio Ovo de Páscoa Foi inaugurada Portanto Abriu o torneio E foi inaugurado Um novo Relevado sintético O que quer dizer Que estes jovens A partir de agora Praticam o futebol Com melhores condições E naturalmente A visita De António José Seguro A Póvoa de Varzinha E Vila do Conde O líder Do Partido Socialista Veio inteirar-se Acima de tudo Dos problemas Com os pescadores Tudo o que envolve A segurança Também As épocas De paragem Do defeso Prometeu ajuda A ver vamos Também a saúde Esteve em destaque No Conselho Da Póvoa de Varzinha Na Praça do Almada A Expo Saúde Com muita gente A procurar Os rastreios Gratuitos E Compreende-se São Rastreios Que no fundo Conduziam Praticamente Completos Check-up Sobre a saúde E que não é fácil Hoje em dia Conseguir De forma gratuita Um exame Assim tão completo Ainda mais agora Com os cortes Que se avizinham Também Nesta área Da saúde É verdade E ontem E sábado Também Na Praça do Almada Até aqueles Grandes aparelhos Para De Estomatologia Dos dentistas Também Aqueles grandes Cabines Para Oftalmologia Para Ver A visão As cabines Para A audição Enfim Outro Um caminhão Para Electrocardiograma De maneira que Realmente era possível Fazer exames A tudo 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 Então Na Praça do Almada Durante este Fim de semana E ontem Apesar de chuva Também Muita Muita Gente Sentem as pessoas A procurarem Os serviços Desta Expo Saúde Entretanto António Vai ser A altura Para Sabermos Também Dos nossos Aniversariantes Já a seguir Aqui Na Nova Manhã E os aniversariantes Despozendo Serviços TV Que nos acompanham No Facebook Temos assim A Adriana Casais O Leonardo Parata A Beatriz Pires A Diana Nunes O Paulo Soares A Conceição Rolo O Tiago Pereira A Raquel Sá E a Romana Neiva A todos eles Nós desejamos Um excelente Dia de aniversário Que desfrutem E que seja Por muitos E longos anos Depois dos aniversariantes Ligados ao Facebook Da Esposendo Serviços Vamos também Para o Facebook Da NARP Litoral TV Para dar os parabéns Ao Luís Carvalho À Eliana Silva À Margarida Gonçalves Também O Pinto Soares Dulcedores Que hoje faz anos O Sérgio Fialho E o José Fernando Guimarães O José Fernando Guimarães Que hoje também está Então de parabéns Para todos eles Votos de muitas felicidades Muitos e longos anos de vida Estamos assim no final Desta nossa primeira parte Da nova manhã Parte gravada Que todos veem depois Mais tarde em casa No seu computador Ou na meia interativa Nós em direto Vamos ainda Até às 10 da manhã Na versão gravada Ficamos mesmo por aqui Vamos então às despedidas Angélica Santos Eu espero que de facto Tenham um bom início de semana Que esta segunda-feira Traga as perspetivas Que pretende Para os próximos dias Que entrebem de facto Esperemos de bom tempo Apesar de estar ainda frio Mas um ótimo dia Uma ótima semana Muito obrigado E agora Vamos também teres o António Com a sua paisagem Disposendo por trás À janela Eu diria António Vamos a essas despedidas Sim, à janela De um dia Que não será De muito sol Mas já brilhou Com aqueles que nos acompanham Na nova manhã E por isso Nós desejamos a todos Uma excelente semana Uma excelente segunda-feira E marcamos o encontro Já para amanhã A partir das nove Aqui na Exposente de Serviços TV Na Norte Igual TV É isso mesmo O encontro marcado Então para amanhã Tenham uma ótima segunda-feira Um ótimo arranque de semana Para aqueles que nos veem Direto até já Para aqueles que nos veem Então na versão gravada Até amanhã Tchau Tchau